Já estou aqui na prensa, 38 por 38, o mouse pad tem 18 por 19, a arte já está impressa, agora é só centralizar aqui e mandar bala. 200 graus por 30 segundos, bora! Olha aí, prontinho, mais uma opção aí de produtos para o dia dos professores, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se você já fez ou nunca fez um mouse pad, coloca nos comentários aí também, neoprene, lembrando, a base em cima, onde vai ser feita a sublimação, sempre tem que ter poliéster, porque a gente sabe que sublimação só pega em poliéster. Fechou? É isso, espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo vídeo.